Fala moçada, beleza? Aí galera, primeiro dia aí de semi-confinamento, mas de primeira aí quero mandar um abraço aí pro Júnior Tordato, lá de Lusiana, São Paulo, sempre tá comentando nos vídeos aí pedindo abraço, que eu sempre vou deixando pra depois, às vezes esqueço o nome, às vezes tô gravando, não lembro de mandar um abraço, mas tá aí o abração aí pra ele aí, pra todo mundo de São Paulo lá, e primeiro dia de semi-confinamento galera, vou passar aqui pra vocês aqui a ração que eu tô usando, é, deu uma modificada naquela ração que eu já usava, porque galera, meu pasta aqui tá bem ruim, vou tá mostrando aqui como é que tá o pasta, tá um braquiara, e tá bem fraco, mas tava precisando de tratar desse gado, tava adiando, adiando, esperando o capim brotar e não tava brotando bem, aí já de início aí, então vou pitar aí por aumentar um pouco a proteína aí pra ver se dá resultado, beleza? Vou virar a cama aqui e conversar melhor com vocês. Aí galera, ó, tô de início aqui, tô iniciando aqui com 2kg de ração, é, pra tá adaptando o gado aí, que o gado não é acostumado na ração, e não adianta tá botando aí muita ração não, eu quero tratar com isso aí com 1% do peso vivo, vai ser uma faixa aí de 4kg, galera, essa é uma faixa de 4kg aí, garrotadinha aqui, vocês viram o peso de ontem, é, tem o peso no canal aí, quem não assistiu, corre lá e assiste lá o peso de entrada, é, foi 12, 13, arroba, ponto 60, se eu não me engano, vai lá no vídeo lá e assiste lá, é, vou mostrar aqui um pouco dos garrotes aqui, ó, esse aqui é o que fugiu do último semi-confinamento nosso, vocês já lembram? Ele pulou pro passo do vizinho, no dia do embarque ele foi pro passo do vizinho, e nós deixou ele pra trás, ele era um boizão aí de uns 500 e 10kg por aí afora, aí nós foi lá, buscou ele, capamos, castramos ele, tem um vídeo no canal aí da castração dele também, e tá aí de novo no coxo, agora ele acalmou, é, não tá rodeando no via mais, tá de boa agora, agora eu acredito que dessa vez ele vai embora, é, quebrou uns 30kg galera, 20 a 30kg, é, uma porque parou na, parou, tava comendo ração e parou de comer ração, e outra porque castrou, o gado quando castra ele se sente mesmo, então eu achei que ele perdeu pouco, mas eu tô chutando 510kg, mas não sei não, ele podia ter até mais, 540, eu acredito que tinha mais, jogar uma base aí de 510kg, 17 arroba, mas eu acredito que ele tava um boião aí gordo, quem a, quem a lembra dele aí do canal aí, ó, dos vídeos anteriores, ele era um boião bruto, eu acredito que ele pesava mais de 510kg, ele ia ter perdido aí uns 40, 50kg, fácil, fácil, aí galera, ó, estucurinha, fraco galera, fraco, fraco mesmo, já é bem velhinho esses garrotinhos, ó, aquele holandêsinho ali também, ó, ó os oins bugaiar dele, bichinho é feio e ruim, tá galera, vamos ver aí, tô confiante que isso aqui não vai dar muito lucro não, é, mesmo aí, eu tinha passado no vídeo anterior, só pra tá tirando o passo, galera, não adianta tá segurando uns garrotinhos ruins assim, ó, fala, é, mas por que você comprou? Não tem jeito, galera, aqui que né, eu compro aqui, ó, é, se o cara tem 10 bezerro, eu vou tá refugando dois, dois ruins, não tem jeito, né, o cara não vai me vender, aí sempre vem uns trens ruins assim, ó, ruim daqui dali, esse aqui é outro ruim, ó, aí por isso não tem jeito, aí depois a gente vai fazendo a catação aí, e vai fazendo esse sistema aí, porque talvez daria mais lucro eu vender pra outra pessoa, mas galera, tá difícil, não, é, ninguém tá bobo hoje em dia não, os cara vai chegar aqui, vai refugar, não vai querer levar, vai querer botar um preço muito baixo, e aqui, no caso aqui, eu jogo ele no sempre confinamento aqui, trato dele, mesmo que ele não dê muito lucro, muito ganho de peso, mas pelo menos eu não tô tirando ele do meu pasto, é, prejuízo não dá não, eu vou tá pegando um valorzinho até bom nele aí, tô querendo ganhar com a engorda dele, tô querendo retirar ele do pasto, aí outros boicinhos, mais melhorzinho, aí vai crescer mais, vai ganhar peso, aí vai dar um lucrinho a mais, mas de início aí não é pra ter lucro esse sistema de confinamento aqui, só pra limpar o pasto mesmo, desocupar, porque se eu tá deixando eles aqui, vai entrar seca de novo, e é um gado que não desenvolve, então, vamos tá engordando eles aí, mandando embora pro frigorífico, tá aí ó, raçãozinha no coxo, vou tá mostrando aqui um pouco do capim, esse capim aqui é um braquiara, galera, tava começando a ficar bom, se eu desse mais uns 10 dias de descanso nele, ele ficaria melhor, tem bastante ponta já, mas não tá cem por cento não, o ideal seria tá melhor, mas é isso aí, nem tudo é do jeito que a gente planeja, tá aí ó, esse boizinho tem esse buraco aqui, não sei se é uma costela quebrada, deu de bezerra, ele era de jeito aí ó, e tá, vamos ver aí, continuar acompanhando eles aí, com 30 dias nós vamos pesar eles, leva na balança lá, vamos conferir o ganho de peso, ver o que que tá crescendo, aí nós vamos tomar nossa decisão aí, se segura 60 dias, se segura 40 dias, talvez se eu pegar isso com 30 dias aí, eles dê um ganho de peso bom, aí eu seguro mais uns 30 dias, pra acabar de chegar bem, agora se eu ver que não tá dando retorno, não tá, não tá crescendo, não tá pagando nem a ração, aí eu, se eu ver que a gente fica gordo, aí com uns 40 dias eu já mando embora, beleza? Então esse é o processo que nós vamos fazer aí neles aí, aí ó, esse aqui também é um garrotinho até bom, ó, ele é meio pequenininho, baixotinho, mas é bom, eu acredito que não vai ter muito erro não, que nem 15 arroba já pega peso, já bate, algum não vai pegar, que nem aquele maiadinho lá, não vai conseguir pegar 15 arroba de jeito nenhum, se der no máximo aí uns 400 quilos, galera, mas tá bom, aí vai ser pago o preço de vaca, mas mesmo assim tá bom, pelo menos matando, porque também tem uns trem, se não engordar bem, manda pro frigorífico, costuma voltar pra trás, mas vamos tentar, vamos tentar engordar ele, fazer ele pegar peso, mas ele pegando aí uns 400 quilos aí, se ele tiver gordinho, é, pode mandar sem medo aí, que vai, que mata lá normal. Então é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje aí, espero que vocês tenham gostado, deixa nos comentários aí, o que vocês estão achando aí, que vai virar esse semi-confinamento aí, só das beldades aqui, vamos ver, mas eu acho que vai dar bom. E aí galera, o que você acha que vai virar essa garrotada aí, deixa nos comentários aí, vai dar prejuízo, vai dar lucro, e eu não tô com muita esperança aí de lucro não, só, que nem eu falei pra vocês, só pra tirar do pasto mesmo, eu sei que ela, a garrotada ruim, tem aqueles bois lá de, que tá dando 16, arroba, então, foi tudo comprado junto galera, é, só a questão que esses aqui é ruim, ficou pra trás, ficou pra trás assim no desenvolvimento, né, esse aqui é um garrotinho até bom, é, trouxe ele pra completar os 12 aqui, né, que nem eu queria tratar, mas lá na outra terra ela ficou só os cabeceira, já, já nós inicia ela também no semi-confinamento, aqui tá faltando dois, três garrotinho, tá lá ainda, como eu falei, adaptação, primeiro dia aí, não conhece bem a ração, agora vão tomar gosto na ração aí, tá uns dois a três dias aí com dois quilos de ração, quando eu vejo que eles tão comendo bem, tão gostando da ração, aí eu já aumentei pra três, quatro quilos, e vê os bichinhos engordando, aí o boizinho que eu falei pra vocês aí, ó, não sei, acho que é uma costela dele que quebrou, galera, é Deus de bezerrinho que eu comprei, ele aí, ó, olha o jeito que ele é, eu acho que a costela dele tá quebrada, tem esse buraco aí na costela, então é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí, deixa um like pra fortalecer o canal, e vamos acompanhar aí, uns gabiru.